Quando rola evento de jiu-jitsu, o que você mais gosta de ver? Finalização? Quando o evento permite tapa, você gosta de ver nocaute ou finalização também? Bom, então fica aqui comigo porque esse final de semana rolou tudo isso! Como comentamos no vídeo de quinta-feira, o final de semana passado estávamos cheios de evento. Mas como eu estou viajando, só consegui assistir imediatamente o Brasileiro, que inclusive já saiu os resultados aqui no canal. E estava faltando eu falar dos outros eventos que rolaram, o Medusa, o do BJJ Fanatics, o Combat Jiu-Jitsu e como prometido, here we go! A gente tarda, mas não falha! No sábado nós tivemos a estranha do evento feminino chamado de Medusa, que continha dois GPs, um de 115 libras, mais ou menos 52 quilos, sob as regras do EBI, e outro de 135 libras, mais ou menos 61 quilos, sobre as regras do Combat Jiu-Jitsu. Ou seja, valendo tapa! Na de 115 libras, quem venceu foi a Fátima Klein, que com uma performance impressionante, finalizou todas as oponentes no tempo regular. Nas quartas de final, com uma americana de pé em apenas 24 segundos, na semi no armlock, e na final no leglock na Trinity. Uma jovem de 16 anos, que é um fenômeno, uma grande promessa, que desde os 13 anos já lutava com atletas faixas pretas de classe mundial. Já nas 135 libras, nós tivemos duas zebras. Porque a Bia Mesquita e a lutadora do UFC, Guilha Robertson, perderam no primeiro round. A Guilha foi finalizada no leglock, já a Bia Mesquita, ela trocou bastante tapa contra a Miller. Mas acabou indo para o overtime, e a Juliana Miller escapou mais rápido dos três tempos combinados. Quem venceu essa categoria foi a atual campeã peso mosca, Brianna, que finalizou todas as oponentes. Uma no Mata Leão, uma no Triângulo, e outra no Armlock, só que foi no overtime. No mesmo dia, nós tivemos a BJJ Fenerics em parceria com a New Way, onde eles fizeram um GP que valia 10 mil dólares, com 16 participantes. Mas, infelizmente, de última hora, atletas saíram, então alguns tiveram que pegar baia. As lutas foram transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube, que inclusive vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir. Com uma performance impressionante, quem venceu foi o PJ Bark, que finalizou o Johnny Tama na final. E no domingo, nós tivemos o Combat Jiu-Jitsu, cujo objetivo é tornar as lutas mais emocionantes possíveis. Mais longe do Jiu-Jitsu esportivo e mais próximo do cenário real. Porque é sem pontos e sem decisão dos árbitros. A luta só pode acabar por finalização ou nocaute técnico, já que é permitido dar tapa quando se está no chão. Caso não aconteça nenhuma das duas situações no tempo regular, que são de 10 minutos, então entramos no overtime sob as regras do EBI. Ou seja, quem escapar mais rápido nos três tempos combinados ou finalizar mais rápido, vence. E nesse tipo de evento, o que mais gostamos de ver? Nocaute técnico, é claro. E já logo no primeiro round dos pesos médios, nós já tivemos. Se liga aí. A fé Maria do eu e mim, você teria coragem de lutar esse evento? Bom, o campeão foi o Ryan, que venceu na final o Derek no Mata Leão no overtime. E aí galera, o que vocês acharam dos resultados desses eventos? Emoção, finalização e nocaute técnico, nós tivemos. Você havia assistido algum desses? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre o Jiu-Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral para a Rafa, porque aqui tem vídeo de Jiu-Jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, falou galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigada, tudo de bom. Ah, separei esse vídeo aqui para você. Escolhe ele aí, vai. Clica nele. Assiste. Eu indico. Assiste.